Bom dia! Hoje é quarta-feira e eu tô indo agora no médico pra fazer o exame pré-entrevista do Green Card que você tem que fazer uma... passar um exame de um médico específico antes e mandar os documentos pra imigração depois eu tenho que ir lá pra LSC, que é a minha escola de inglês aqui em Nova York e depois eu tenho ensaio às quatro horas e depois eu tenho outra ensaio às cinco e meia então vai ser bem corridinho o dia hoje, eu vou tentar mostrar algumas coisas no meu dia enquanto isso espero que vocês gostem helpingiza-se porque eu estou sentindo inteira uma salida porque você suk golf sua casa maybe para conversar? Marca? Sim? Gente, saí do médico. Duas furadinhas no meu braço. 300 dólares. Esse tipo de exame de imigração não aceita seguro de saúde, por isso que tem que ser no cash mesmo. E, bom... Mas tudo bem, é necessário. Esse exame, teoricamente, só precisa fazer uma vez. Só que demoraram tanto pra me chamar pra fazer entrevista do Green Card, que eu tive que repetir o exame porque ele expira após um ano. Então, é isso. Enquanto isso, estou falando e mostrando pra vocês um pouquinho de história, que é o bairro que eu moro aqui na Valkyman. Essa aqui é Steinway Street, e aqui você encontra vários tipos de estabelecimentos, bancos, tem Ricks, tem Dunkin Donuts, tem GNC, tem várias lojas famosinhas por aqui também. É uma rua muito comercial, tem o TRED, portamentos em cima das lojas, mas era de um modo geral muito comercial. Eu já morei aqui perto. É uma região que tem muito brasileiros. Tem vários restaurantes brasileiros por aqui também. E é isso. Cheguei aqui em Downtown, onde fica a escola de inglês, e olha essa vista. não é a coisa mais linda? A localização da escola é uma das melhores coisas daqui, porque mostra bem a vibe, sabe? Tipo, da galera que trabalha no New York, vários tipos de comércio diferentes, tem pontos turísticos espertos, tem várias opções de restaurante. Já no elevador você já consegue ver as atividades do mês. sabe que legal? Welcome back! Thank you! E welcome back to me também! Yes! So is this like mainly from Brazilian students? Yes! Do you know Portuguese? Sorry to say hello! Kelly! Kelly is awesome! Kelly is awesome! If you're coming here, I really encourage you not just to experience life here at the school, but life in New York City. New York City is so diverse. There's so many different cultures and people speaking so many different languages that you're not just learning English, you're learning about the world when you're here. And I think that's really awesome. Thank you! Thank you! Tô indo agora pra aula da Francis, que é uma das aulas que eu mais gosto de fazer aqui. Eu saí da aula, tô aqui agora nesse salão, que é o salão onde todo mundo fica hangout, fica tipo passando o tempo no intervalo das aulas. Tem uma cozinha toda montada, então você pode trazer sua própria comida e lanchar aqui. Ou você pode comprar na rua, voltar pra escola e comer aqui também. Tipo, tem várias mesinhas. Você conhece pessoas do mundo inteiro no seu break de uma aula pra outra. Estou aqui na recepção. Eu vou conversar com a Kelly, que é brasileira, como vocês viram, eu cheguei aqui. Ela sempre tem um sorriso, sempre tem uma alegria quando a gente chega. E ela é ótima pra explicar as coisas que a gente serve. E ela é ótima porque ela pode explicar pra vocês em português como que funciona mais as coisas por aqui, o que que ela faz. E agora a galera foi embora. Menos barulhos. Eu pedi pra ela contar um pouquinho do que ela faz aqui na escola e que vocês podem esperar como alunos da ILSC. Porque muita gente pergunta pra mim como que funciona, como faz pra estudar aqui, qual tipo de visto. E vocês podem entrar em contato direto com o site www.ilc.com.br ou pelo Instagram. E no Brasil eles tem um pessoal que fala português pode atender vocês. Mas algumas dúvidas assim no Instagram, telefone, direto pra escola, ó. Ela é a sua pessoa. Eu estou aqui supervisionando. Mas ela tá falando bonitinho. Eu já nem sei o que eu tô falando, mas eu falei pro Instagram, falei pra Snapchat. Enfim, então a Kelly vai contar pra vocês um pouquinho do que ela faz aqui e o que você pode esperar como estudante internacional aqui na ILSC. Sim. Kelly! Ok! Oi, pessoal! Eu sou a Kelly! Ela é doida esperando muita gente. Calma, gente. Eu fico sem ser feliz, né? Vamos lá, né? Não, de manhã, 9 horas da manhã. Eu nem acordei ainda. Pois é. Bom dia! Bom dia! Super happy and excited! Primeiro, deixa eu falar. Eu comecei aqui com uma lona, né? Então isso é importante, porque eu estudei aqui 6 meses e como eu estou morando aqui com o meu marido, que ele trabalha aqui, aí eu comecei a voluntariar na escola e muitos alunos também perguntam sobre voluntariado, que isso é uma coisa legal de algumas empresas. Então eu comecei a voluntariar aqui na escola, mas por conta também do meu visto, né? Porque isso é importante dizer. E aí eu tô trabalhando aqui. E aí agora eu já conhecia todo mundo, né? Na verdade. Eles gostaram de você e falaram assim? Você falou essa menina aí é meio louquinha, né? Mas funciona! 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 Enfim, então. Aí a minha função é enturmar o pessoal, né? Porque muita gente que vem pra cá fica longe da família. E a gente sabe que é realmente muito triste, assim, deixar os seus pais num lugar, né? Longe. Às vezes o pessoal viaja 24 horas pra estar num lugar totalmente estranho, né? Você fala Nova York, Nova York. É um sonho, claro. Mas assim, a gente precisa ter amizade, precisa ter pessoas pra conversar, pessoas pra perguntar alguma coisa. Pra praticar também inglês. Pra praticar o inglês. Então assim, não é só lá e vamos sair porque eu quero conhecer a estatua da liberdade. É vamos sair pra estatua da liberdade e a gente vai falando inglês lá, vai falando todo o vocabulário que você não passeia. Ah, eu vou comprar um sorvete. Vai lá, compra um sorvete. Fala tudo em inglês. Você ajuda a pessoa com o inglês também? Ajuda. Às vezes eles me perguntam, eu corrijo, né? É claro que assim, eu não vou ficar também no pé de todo mundo toda hora. Mas assim, a chave é não ter vergonha de falar definitivamente. Eu posso dizer por mim, porque assim, vendo minha evolução dos seis meses de estudante e agora trabalhando aqui, então assim, não sou fluente 100%, mas eu posso dizer que melhorou assim 100% o meu inglês. Então a prática sim é fundamental. A gente tem que sair, a gente tem que conversar. Então por isso que esse programa é muito importante. E eu sempre... Olha o telefone da câmera. E eu sempre peço pros alunos pra irem comigo, pra seguirem a atividade. A gente tem que sair dessa câmera. Aê senhor. Português do Porto. Alguém negando do Brasil? Tudo bem? Recebi minha carteirinha de estudante. É a única carteirinha que eu tenho na vida com eles tão bonita. Porque tudo aquelas fotos 3x4, sabe? Eu sei tirar foto. Elas sabem tirar foto com o webcam como ninguém. Recomendo, ó. E fazer quando o seu material não ajuda, né? O webcam. Serviços fotográficos, contratem a Kelly. Sério, fiquei ó... Um cara... Que 10 voltas mais novas também. Olha essa cara de adolescente. Essa carteirinha aqui dá desconto em vários estabelecimentos no... É como uma carteirinha normal? É como a nossa carteirinha estudante lá. Ok. Gostei. Então, pra vocês que estudam aqui, pode ter direito a carteirinha. Então foi isso. Espero que você gostasse de acompanhar um pouquinho de como funciona a escola de inglês que eu estudo aqui, que é a ILSC em Nova York. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários do vídeo ou então entrar em contato com a ILSC diretamente pelo site no Brasil ou pelas redes sociais da escola aqui em Nova York. Tem Facebook, tem Instagram. O que é mais? Facebook você viu, né? Telegram. Instagram. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. aqui em Nova York e os leitores do vlog tem 15% de desconto, o que quer dizer que eu também tenho 15% de desconto, então eu vou lá comer com a Bela, com a Bela, ela tá vindo na faculdade pra me encontrar lá, e é isso que a gente vai fazer. Gente, não tem coisa mais Nova York, eu tenho que comer pizza, agora só, você compra pizza gigante, pizza baratinho, senta no banco da praça e vai com a mão mesmo, com creme de velão, com morango, muito bom, e a Bela pediu morango com mel, fome de creme, mais menina que isso, saí lá da OCA agora, tô indo trabalhar, deixei a Bela lá, porque ela vai comer ainda e eu tô atrasada pra trabalhar, então não consegui esperar, e OCA é muito gostosinho, tem várias opções veganas também, então adore lá, e não esqueça que leitores do blog tem 15% de desconto, é só mencionar o código New York and About. Vamos fotografar aqui, esses balões rosas. Tá um pouquinho quente hoje, né? Tá um pouquinho quente, não sei, tem gente compara com o que você vai passar, tá ok, mas andando no sol realmente tá, tá, tá. Tá de matar. Acabamos fazer foto com a Angela, ela foi a guiadora do sorteio, gente, isso é fotográfico. Santa Catarina pra Nova York. Uh, direto pra Nova York. Então amei fotografá-la, e olha, eu percebi que quando você participa do sorteio, você participa com amor, você ganha, você ganha, ó. Dedicou tanto, né? É. Fiquei muito feliz a ver. Toda noite lá comentando, marcando amigo, amigo, amigo. Todos meus amigos conheceram o blog da Mata. Ninguém me aguentava mais. Ninguém me aguentava mais. Mas deu certo, ela tá aqui hoje, eu fiquei muito feliz, de verdade. Valeu a pena toda noite ficar comentando lá pra tentar ganhar o sorteio. Precisamente de ver o outro lado, sabe? Ai, que bom. Que feliz mesmo, amei, né? Realizei meu sonho, conhecer Nova York, conhecer a Mata, fazer um book no Central Park. Que show. E no dia lindo, porque tá lindo o dia hoje, foi pra ela especialmente. É verdade. Beijão. Tchau. Você vai dar só pro namorado, pra ele falar assim, amor. Amor, te amo, você não tá aqui, mas tá comigo em pensamento. Amo você. Vai adorar as fotos, ela tá muito cara. Eu tô muito emocionada. Olha aqui, olha que bom. Olha isso. Gente, a Angela imprimiu o meu guia de Nova York em tamanho pocket. Pocket, sim. Perfeito pra viagem. Nossa, thank you. Ó, super prático. Thank you. Eu tô muito fã de você. Tipo, muito fã. Olha aí. Calma, olha isso. Meu, que emoção. É como se um vídeo tivesse sido publicado. É um guia de Nova York, tá aí de dar um livro, mas é um guia de Nova York que eu montei. Ai, que emoção. Gente, a Angela me deu um presente do Boticário do Brasil. Ela trouxe do Brasil pra mim, gente. Que amor, que carinho. Fiquei muito feliz. E agora eu tô indo pro meu segundo ensaio do dia. Deixar o pelo com o coração partido, porque ele fica batendo perna com ela o dia todo. Mas tinha outro ensaio. Então foi isso. Parece que eu gostaria de acompanhar um pouquinho da minha loucura até agora. Vamos tirar fotos aqui. Quer dar um oi também? Olha, amor. Super tímido, né? Eles filmiram o guia também, gente. Olha que legal. Amei. Amei ver de pertinho. Amei fotografá-los também. Oi, Tony. Tô muito acabada. Meu Deus. Eu moro perto do salão do Tony. Aí sempre que eu passo aqui na porta eu dou oi. Ou eu entro com o cara de papo com eles. Que é o meu salão favorito aqui do Nova York. Nossa, eu tô muito em casa. Então, sempre vou lá arrumar cabelo. Eu tô precisando pintar essas coisas. E é lá que eu vou. Então fica dica pra vocês que moram aqui em Astoria, que é um salão de beleza. Recomendo. Gente, eu estou com essa pele oleosa porque eu passei uma máscara. Que é uma máscara pra dormir. Tem um barulho do ar-condicionado, né? A pele tá muito ressecada. Tipo assim, a pele é muito oleosa, mas ela tá muito ressecada. Tipo de... Talvez de tanto agredir a pele com sabonete esfoliante. Que eu não tinha em casa, tipo assim, tão nojenta da rua. Que eu gosto de passar sabonete esfoliante bastante. E tava meio que agredindo a pele. Então eu comecei a passar essa máscara tem dois dias. E estou gostando. Porque aqui ó, tá bem lisinho de novo. Meu nariz já tá tipo sem descascar. Tava descascando aqui, descascando aqui. Mas não era ressecado de... Ressecado de falta de hidratação. Era falta de... Era de esfregar mesmo. Quer dizer, eu acho, né? Já jantei. Fiz um sanduíche de pão integral com pateia de grão de bico. Duas fatias de tomate. E duas fatias de presunto vegano. Que é maravilhoso. Tem gosto igualzinho praticamente. Então eu amo ele. É da marca Tofurky. Enfim. Eu estou aqui agora editando o vlog de hoje. Porque eu sou uma pessoa dedicada. Porque eu sou de onde está hoje. Vai virar uma bola de neve depois. Então eu estou editando hoje. E eu queria mostrar pra vocês o que eu ganhei. Da... Eu vou nem botar na cama isso. Porque deve estar um sujo na sacola. Eu ganhei essa sacolinha da... A sacolinha da Angela. É do presente da alboticária. Mas tipo... Ela trouxe o presente pra mim. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu fiquei tão feliz. Olha só. Tem esse aqui que é um creme. Creme hidratante. Da linha Nativa Spa. O cheiro é muito, muito, muito bom. Esse aqui é o de ameixa. Ela também trouxe um esfoliante pro corpo. Já amei muito. E ela trouxe também esse sabonete. Gente, é tão cheirosa. É pra deixar a pele cheirosa, macia e perfumada. Sério. Já quero usar. Nossa, maravilhoso. E é isso. Espero que você gostasse de acompanhar esse dia. E agora eu vou ficar aqui editando. Até sabe Deus que horas. Porque eu gravo muito, 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 muito. Pra poder mostrar o máximo de nova marca pra vocês. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Aproveite amanhã. Depois de amanhã. Enfim. Um beijo. Até a próxima.